Mas vamos lá, gente. A gente tem um Demikid pra terminar, né? Descobri como conseguir a fusão das três Time Maidens? Oh, como é que faz? Entendi. Entendi. A gente pode fazer isso agora, antes de fazer o buraco profundo, né? Sai da minha frente! Eu não tenho tempo pra vocês, eu tenho que fundir três anjos. Ok. Aqui? Uma voz estranha ecoa. Foi... Salvou o mundo. É, eu salvei mesmo. Tchau, Urd. Sua jornada vai continuar em frente para o futuro? Tchau, Zap. Minha forma verdadeira é que é mais adequada para te ajudar. Tu ainda vai ter a tua foice legal? Eu queria a tua foice legal. Ah, é a Norn. Oi, Norn. Guardia do destino. Guia do destino. Pacoca, meus poderes são seus. E é... Por que que o fundo deu uma mexidinha pra baixo? Uau, temos Norn agora. Ela já tá no... Não, não tá. Summon... Cocktail. O meu nível não é alto o suficiente. Tá, porra. Quem que eu vou usar agora, então? Vou usar a Polar. A gente perdeu as três guardiãs do destino. As três senhoras do destino. Então vamos lá pro buraco profundo. E daí quando a gente chegar no nível 60, a gente usa a Norn. Ah, buraco profundo. Finalmente. Aqui estamos. Lá vou eu. Tá, agora a gente tem que descobrir pra onde ir nesse lugar. Deve ter... Ah, bom. Jesus morreu. O Jesus consegue usar a Revive nele mesmo. Ah, pra cá. Em cima? Esse? Ah, sim. Não. Aham. Ah, oh, oh. Pra onde agora? Oh, meu Deus. Achamos a escada. Ok. Primeiro andar. Foi. Ah, não. Mais escadas. Ah, não. Mas esse pássaro odeia Jesus. Qual é o problema desse pássaro? Por que ele odeia tanto Jesus? Meu Deus. O Jesus tem um ataque Magic Cross. Ah, o Magic Cross é o que ataca oito vezes. Eu tô tão feliz que esse é o nome do ataque. E aí, ganhei um nível. Só mais cinco níveis até a gente poder usar a Norn. Ah, esse é um boss? Ah, esse tá com um cara que vai ser um boss. Bebe suquinho, Jesus. Bebe suquinho, tá com sede, querido. Tá com sede, criança. Vamos lá. Quem é você? Verrito. Oi, Verrito. Tudo bem? Então você é Pacoca? Você parece bem forte. Quero lutar. Não. Não, mas parece que eu não tenho escolha. Ele tá montado numa vaca louca. Ele tá montado numa... Ele tá montado numa vaca louca. Ah, não. Crítico? Não. Não crítico. Usa a Rio Max. Por favor, não mata o Jesus antes dele usar a Rio Max. Ele vai matar o Jesus... Ele matou o Jesus antes dele usar a Rio Max. Filho da puta. Para de bulinar o Jesus. Ai, meu Deus. Puta merda! 400 de dano no Bale? Que bom que o Bale é uma curva bem gorda. Ele é absolutamente gigante. Ele aguenta qualquer coisa. Acabou? Acabou! Acabou! Junte-se a nós. Uau, você me derrotou. Ah, ele quer mesmo. Ele quer mesmo juntar a nós. Ótimo. Ahn... Oi, Verrito. Tu não é tão bom quanto eu esperava que tu fosse. Qual é o nome do Verrito? Ah, burrito pode ser uma... Uma bebida se tu botar no liquidificador. Burrito é uma bebida. Ah, tu é a melhor que a Polar. Ah, tá. Então eu vou te usar, porra. Então só vem. Tá, então a gente vai... Pera, mas vem? Ah, tem teleporte aqui também. Inferno. Ok. Onde estou agora? Eu não sei. Pra onde isso me leva? Quem sabe? Ah, meu Deus. Com licença, eu tava no meio de um bagulho. Pode... Por favor. Ok. Ai, outro boss. Outro boss. Ah, é uma criança. Ah, é uma criança. Oh, não. Pegor. 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 Você derrotou o Burrito? Impressionante para um humano. Vamos ver como você encontra mim. Ah, ela... A criança tá num patinho. Ótimo. Ok, isso vai demorar um pouco. Ah, foda-se. Vamos só atacar. Ó, não. Tchau, Jesus. Puta que pariu. Como é que ele me deu 300 de dano? Jesus pode ficar só curando. Boa, Burrito. Enquanto os outros dois ficam dando porrada na criança. Burrito, puta que pariu, velho. Mata ele, por favor. Mata ele. Mata ele. Mata. 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 Mata, Jesus. Mata ele, Jesus. Ok. Obrigado. Muito bom. Vou ajudar você também. Qual é o nome do Figor? Figo? Quis sotacar no liquidificador. Fica líquido. Porra, né? De verdade. Fica mesmo. Figo é uma bebida. Milkshake no Jesus. Milkshake no Jesus. Milkshake no Jesus. Ok. Ah, não. É aquela parte no esconderijo da equipe Aqua. Eu argumento que todo demônio é irritante. Au, 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 au. Dragon Soul. Ou não, é Dagon Soul. Valeu a pena. Au, 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 au. Ah, não. Vamos lá, Jesus. Ah, 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 ah. Ah, 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 não. Ah, pode aparecer bicho aqui? Ah, não. Au, 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 au. Ah, ótimo. Eu volto aqui pra cima. Legal. Ah, eu tenho que usar repelente. Esqueci. Esqueci, esqueci, esqueci. Usa dois. Só pra garantir. Vou ficar mais seguro com dois repelentes. É que nem usar duas camisinhas. O dobro de proteção. Senhoras e senhores, isto foi uma piada. Taxa de natalidade cresce pra 90%. Cresce para 90%? 90% de quê? 90% de filho. Onde estou? Quem pode dizer? Ah, cheguei. É aqui? Esse é o final? Ah, não. Esse é um boss. Star hair. Eu viro seu aliado se você disser a palavra mágica. Dica. Veja a Nintendo Power, volume 175. Oh, não. Pera, gente. Eu preciso buscar a Nintendo Power, número 175. Peraí. Quer dizer, eu achei a página, gente. Eu achei. Achei a revista. Eu tenho isso aí. Correto. Correto. Uau, Star hair. Incrível. Tá, o nome dessa tinha que ser Gamer Girl Bathwater. Mas isso definitivamente não cabe. Então eu acho que eu vou só chamar ela de Delphine. Ok, Star hair. Eu nunca vou te usar. Tá, se não era pra cá que eu tinha que vir, pra onde eu vou? Socorro. Ah, aqui é outra porta. Aham. Aham. E agora? E agora? Tá, eu assumo que eu não consigo. É. Mas dá pra gastar o meu repel charme. E aí? Andando em círculos. Eu adoro labirintos. Ah, tá ali a porta. Por favor. Eu só quero... Eu só quero chegar na porta. Eu só quero chegar na porta. Por favor. Mas eu quero pegar o baú que tá aqui do lado também. Dark oil. Pra passar na cara. Ótimo. É o Zebul? É o Zebul! Chegamos no Zebul! Quão longe ele tá no buraco profundo? Bem no fundo. O mais no fundo possível. Se você puder me derrotar, eu serei seu. Porque ele é uma mosca, gente. Ele é uma mosca. Vocês viram? Olha, ele é uma mosca. Ah, vamos ver se ele é Dark ou não. Ah, isso foi só um ataque normal. Jesus fica curando o resto da porrada. É isso aí. Bah, mas o problema é que o Jesus, ele cura menos dano do que o Zebul dá. Eu totoarei ali dois tipos de pessoas nesse mundo. Tu abriria uma pastelaria chamada Pastel. Cara, isso é genial. Eu vou roubar essa ideia. Pastelaria chamada Pastel, que é a única bebida que vende a Estela. Perfeito! Perfeito. A gente só... É uma pastelaria que só vende cerveja e pastel. Ótimo! Você só pode vender os sabores de pastel que tem Estel no nome. Tá, de zoom aí. Tá, de zoom aí. Costela. O pastel vai ter formato de estrela? Sim! Vai! Gente, a gente vai realmente abrir essa pastelaria. Pastel sabor pastel. É um pastel com um pastel menor dentro. Pode parar de atacar, por favor. Pode parar. Com licença, tu pode parar? Hum, eu acho que isso prova que você é um verdadeiro DMKid. Eu serei seu aliado. Tu é o B mole. Pra deixar o Mad feliz. Tu é o Barriguinha Mole. Agora ele é o teu aliado, Mad. É o teu aliado. Em tua homenagem. Pesquisei comidas com Estel no nome e apareceu mané pelado. Arroz de pica no chão e polenta suja. Eu venderia todas essas coisas. É. Isso tudo são... Todos esses são sabores de pastel. Imagina um pastel de polenta suja. Você comeria a minha polenta suja? Mad, você quer dar uma bocanhada na minha polenta suja? Você tens o que é necessário para esmagar a minha polenta suja? Polenta suja, meu famoso, queijinho. Ah, é verdade. Polenta suja com queijinho. Por cima. Vou pegar um empréstimo pra abrir uma pastelaria. E eu não vou falar pro banco. O que que é de verdade? Pegar dinheiro com a Jota pra abrir uma pastelaria, gente. Bora. Ah, não. Eu vou morrer. Sabia que o Hulk Hogan tinha uma espagueteria. Eu não sabia disso. Vocês já viram aquele vídeo? Aquele vídeo que é o Hulk Hogan andando de moto na rua. E daí no fundo dá pra ver um cara jogando um cachorro no rio. Estamos saindo, gente. Estamos saindo. Quase lá. Mais três andares só. Sim, sim, sim. Quase. Finalmente recrutar o Lucifer. Sim, é o que eu tô indo fazer. Recrutar o papai. Vocês estão prontos pra isso? Gente, vocês estão prontos pra isso? Hum, Pacoca. Você voltou? Eu acho que é a hora de eu te dar uma mão em salvar os nossos mundos. Uma mão ou talvez duas pro que você precisar, Pacoca. Se você se comportar... O papai tá no nosso time agora. Quem quer lutar comigo? Quem vai querer lutar? Jesus e Lucifer no mesmo time. Jesus, fica na tua aí. Bari, fica na tua aí. Deixa o papai dar conta disso. Mas, gente, seria... Seria uma blasfêmia? Seria blasfêmia? Ah, Battle.net. Normal. Party. Summon. Eu não posso sumonar o Jesus? Tá. Summon o Lucifer, então. Battle. Ah, Shaw. Shaw! 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 Tá, isso vai ser... Eu acho que isso vai ser um pouquinho fácil, na real. Vai, que suco. Acaba com as lolis. Tem um vídeo muito bom. Tem um vídeo muito bom. Que é uns caras que estão na cutscene final do jogo. E o jogo deles bugou. E eles podiam ficar gritando Shaw durante a... Durante a cutscene, esse vídeo é muito bom. Eu posso mudar o meu oponente? Ah, eu posso mudar o meu oponente. Vamos dar um pau na Lena. Vamos dar um pau na Lena. Desculpa, Hannah. Eu vou dar um pau na Lena? Ah, gente. Eu vou acelerar um pouco isso. Eu vou acelerar isso um pouco. Eu vou... Vocês não se importam de eu acelerar isso um pouco, né? Ah, meu Deus. Acelerai o coração. Agora é amarelo. Ah, não. Gente, agora o que eu faço? Tá escrito attack? Mas na verdade eu tô pedindo educadamente pra ele ir embora. Eu só tô pedindo, ó. Ele falou com o Ruth e ele concordou e ele foi embora. Aquele ali também. Gente, eu já cansei disso aqui. Eu posso ir embora? Meu Deus, aquele era o Garurumon. Eu posso ir embora já? Eu quero ir embora. Eu não posso... Ele não me... O jogo não deixa eu ir embora. Jesus me liberte dessa prisão. Obrigado. Liberdade. 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 Liberdade é correr pelo céu. Bom, gente. Parece que conseguimos. Eu quero só ficar com essa opção selecionada. Porque é isso que a gente precisa fazer. Depois de jogar esse jogo. A gente precisa bater um... A gente precisa falar com Jesus. Realmente chegou. A gente realmente terminou o jogo. Não tem mais jogo. Estamos livres. Vamos falar com Jesus uma última vez. Vamos ir embora. Essa é a mensagem que Jesus tem pra gente, gente. Vamos ir embora. Muito obrigado a todos de novo. Um beijo a todos. E até amanhã.